Novidades da Ciência na Semana Uma pesquisa no Reino Unido ajudou a compreendermos melhor um efeito muito interessante, que pouca gente conhece, o efeito cor, odor, ou seja, alguns cheiros podem mudar a maneira como você percebe as cores. Por exemplo, se um refrigerante sabor cereja ter a cor laranja, por exemplo, os seus olhos podem induzir seu cérebro a gerar um sabor de refrigerante de laranja. Isso mesmo, a pessoa está tomando um refrigerante sabor cereja, mas a cor do líquido é alaranjado, e só por causa disso. O cérebro pode interpretar os impulsos nervosos das papilas gustativas como um refrigerante sabor laranja. Um outro exemplo pode ser observado se uma bebida de morango tiver a cor ainda mais vermelha, só por causa da cor. Seu nariz poderá detectar uma fragrância mais doce do que realmente a bebida é. Essa forma como a cor altera a nossa percepção do paladar é bem estudada, mas a forma como essas tonalidades interagem com o cheiro não é tão bem compreendida. A pesquisa consistiu em deixar participantes em uma sala, que secretamente jogava odores no ar. Junto a isso, os participantes podiam mexer em um controle que alterava as cores em uma tela, para que eles tentassem equilibrar essas cores próximo ao cinza. Percebeu-se que quando um determinado odor, como o de caramelo, era jogado no ar, os participantes usavam os controles demonstrando uma tendência à cor amarela. Quando o odor de café era liberado, a cor marrom avermelhado era escolhida. Estudos como esses irão ajudar a compreendermos a complexidade dos nossos sentidos para que possamos explorar melhor nosso potencial cerebral. Médicos encontraram, através de uma tomografia, uma agulha de 2 centímetros e meio alojada no cérebro de uma mulher idosa de 80 anos, moradora do extremo oriente da Rússia. Ela viveu todo esse tempo com essa agulha, sem reclamar de dores de cabeça ou qualquer incômodo. Por trás dessa descoberta existe uma história muito triste. Possivelmente a agulha foi introduzida na cabeça da mulher quando ela ainda era um bebê, possivelmente por seus pais que a tentaram matar de forma indolor, pois onde vivia, na época de seu nascimento, muitas crianças morriam de fome devido à guerra. Talvez os pais, no desespero, tentaram lhe dar uma morte menos agonizante do que a morte por inanição, que é a morte por fome. Cientistas descobriram que uma placa tectônica com um quarto do tamanho do Pacífico existia no nosso planeta, porém, essa placa submergiu há 120 milhões de anos atrás para baixo da crosta terrestre. Segundo a cientista Susana Vandilagemar, geóloga graduada na Universidade de Utrecht, na Holanda, e seu supervisor, Dove Vansvergen, a existência dessa placa foi deduzida reunindo dados geológicos preservados em cadeias de montanhas e fragmentos oceânicos lançados sobre placas continentais em toda a região da Ásia Pacífica. Essa extinta placa agora está sendo chamada de placa de pontos. Quatro estudos publicados na Science Open, Airbus Endicraterin impacts reforçaram uma hipótese bastante contestada, conhecida como impacto do Eugerdrias. Essa hipótese sugere que um impacto cósmico causou o período Eugerdrias-Yb uma interrupção bastante repentina, severa e prolongada no aquecimento do clima da Terra. Esse impacto teria sido causado pela colisão de fragmentos de um cometa com o nosso planeta. Isso gerou um clima mais seco, o que prejudicou o florescimento de várias plantas como as cutíferas, forçando o ser humano a deixar de ser caçador e coletor, passando a ser agricultor, cultivando plantas mais resistentes ao novo clima, como cebada, trigo e legumes. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para receber atualizações semanais sobre as ciências da natureza. Todas as referências bibliográficas se encontram na descrição do vídeo.